Aqui no município de Rolinsmora, uma oportunidade para quem gosta da música, para quem gosta de dançar, se apresentar, mostrar o seu trabalho. Isso vai acontecer aqui no Teatro Municipal. A gente vai conversar com o Bruno Guberti, que hoje está na direção aqui do Teatro Municipal, que vai explicar um pouco mais sobre essa apresentação. Bruno, uma apresentação que vem para somar para quem gosta de dançar, se apresentar, enfim, mostrar o seu trabalho. Isso, e primeiramente agradecer aqui ao Estúdio Max pela presença e pela oportunidade para a gente poder falar um pouco desse projeto. A ideia do projeto é o seguinte, muitas vezes o município tem alguns calendários de eventos e de certa forma nós não temos a oportunidade de convidar todos aqueles artistas do município, muitas vezes por não conhecer todos. Então, a ideia é que essas inscrições que estão abertas, é que seja feita a inscrição de todos os músicos e grupos de dança do município, para que todas as vezes que o município elaborar algum calendário de evento, a gente tenha o contato para poder estender o convite a toda a população do município de Rolim de Moura e o distrito de Nova Estrela, para que todos sejam inseridos na agenda de cultura do município. A partir de que dia que começam as inscrições? As inscrições estão abertas do dia 16 de julho até o dia 30 de julho. Nesse primeiro momento é apenas para a parte de dança e música, mas a gente vai abrir para todas as categorias da arte e da cultura, para que a gente tenha o contato de todos esses artistas aí. E até mesmo para que quando tiver alguma lei de incentivo à cultura, como a Aldir Blanc, que teve recentemente, a gente possa informar a todos os artistas do município para que eles possam se inscrever e ser beneficiados por recurso. Recentemente a gente teve aí um recurso para o setor de cultura, conhecido como a lei Aldir Blanc, que tivemos apenas 230 inscrições mais ou menos, mas apenas 44 artistas foram beneficiados, enquanto os outros municípios foram mais de mil inscrições. Muitas vezes porque o município não tinha uma relação de contato para que eu pudesse entrar em contato e divulgar esses recursos. Então a ideia, além de inserir na agenda cultural, é ter essa agenda para a gente poder sempre encaminhar esses projetos que estão abertos aí para o setor de arte e cultura. A gente tem aí no dia 4 de agosto, em comemoração ao aniversário do município, já uma agenda elaborada com 24 apresentações, onde a gente vai estar fazendo aqui na escadaria do teatro, em comemoração ao aniversário da cidade, entre outros eventos que a gente pretende desenvolver até o final do ano. Já inserindo novos artistas que vão estar inscritos com a gente.